Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial pra vocês no canal Cooper Colored Games Hoje eu vou ensinar a como tirar a música do sistema do PS4, do Playstation 4 Sabe aquela musiquinha do sistema que ninguém aguenta mais ouvir? Eu vou ensinar a como tirar ela E é super fácil Aqui na tela principal você coloca o cursor para cima e procura aqui por configurações Clica em configurações Aqui em configurações você procura por som e tela Clica aqui em som e tela E aqui você vem música do sistema e desmarca o balãozinho clicando aqui E pronto! Você tirou a música do sistema do PS4, do Playstation 4 Espero que vocês tenham gostado da dica Se gostaram deixa um like, um joinha, um curtir Se são novos aqui e querem se inscrever no canal Vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos Estou sempre fazendo lives, gameplays, tutoriais e muito mais Valeu, muito obrigado e até mais Peace! Peace! E aí